Para fazer um filme de gangsters, Tiago P. Carvalho transformou-se num gangster do cinema. Pegou na carteira vazia, na agenda de contactos e num argumento para fazer Nirvana, em exibição nas salas nacionais desde quinta-feira. Mas quem conta bem esta aventura é o Tiago. O meu objetivo de vida sempre foi ser realizador de cinema e tentar viver disso. E chegou uma altura em que eu percebi que se não fizesse a coisa por mim próprio, ou que nunca iria conseguir fazer, ou então seria muito difícil. E eu não queria fazê-lo aos 40 nem aos 50 anos. Chegou uma altura em que eu percebi que estávamos numa época em que a tecnologia digital já permitia fazer um filme com qualidade competitiva, com filmes com financiamento, e fazê-lo de maneira caseira, vá lá. E então foi uma decisão responsável e analisada, mas também à maluca, porque foi, ok, eu tenho tudo o que é preciso, tenho uma equipa com quem já trabalha há alguns anos, que também tem o seu material, portanto vamos pegar num guião e vamos fazer acontecer. O argumento é baseado numa história do próprio Tiago P. Carvalho, que contou com a ajuda de Ian Velosa no guião. Depois foi filmar uma história de falhanços. É uma vingança de gente falhada para com outra gente falhada. É a história do Vega, que é um gangster da pior espécie, de quinta ou de sexta divisão, neste caso do bairro da Pechelera. Tudo o que for de pior, das pós-características, ele tem. E basicamente ele é expulso do gangue de onde trabalhava, entre aspas, e na cabeça dele foi expulso injustamente e vai planear uma maneira de se vingar desse gangue. Ian Velosa, Miguel Menezes, Carlos Areia, Cláudia Neves, Marta Faial, Carla Garcia ou Tiago da Cruz. São alguns dos atores que fazem parte do elenco de Nirvana. Tiago P. Carvalho recorda como foi juntar os atores à volta deste filme, feito sem meios, mas com muito boa vontade. Foi uma coisa muito fluida. Eu já tinha feito algo do mesmo género na minha primeira curta, alguns anos atrás, além dos outros. E o processo foi muito idêntico, muito natural. Eu tinha o guião escrito e comecei a contactar estas pessoas. Algumas eu não as conhecia, como o Carlos Areia, e convenci-o através do guião. O Toy, esse já o conhecia há alguns anos e já sabia dos dotes focais do Toy também há muitos anos. E até para a banda sonora, Tiago P. Carvalho usou uma técnica de gangster. Contou com o Toy como cúmplice para dar voz à área Nessun Dorma da ópera Turandô. Eu sabia que queria meter esta área desta ópera no filme e como teria que regravar toda do início para não ter de pagar os direitos. O compositor da banda sonora fez a orquestração e depois o Toy deu o seu talento focal para a música. Nirvana está em exibição nas salas de cinema. O autor deixa-nos argumentos para ir ver esta história de gangsters à portuguesa. É um filme feito por um cinéfilo. É um filme feito por alguém que é apaixonado por cinema, por todos os géneros de filmes. E fiz um filme, um filme que eu adorava ir ver. Foi a pensar nesse conceito que eu fiz este filme. E portanto eu acho que facilmente as pessoas vão se apaixonar também por o filme e garanto que é uma viagem, costumos dizer, uma viagem lecinogénica do princípio ao fim. Por isso é que ele também se chama Nirvana. Não tem nada a ver com a banda de rock. Tem a ver com o sentido mesmo da palavra Nirvana. Nós temos coisas do nosso filme que são mundialmente originais. Nós temos a perseguição mais original da história do cinema mundial. Nunca aconteceu. E temos algumas coisas que também nunca aconteceram em nenhum filme de ação e comédia no planeta Terra.